Música Olha o bomba! Que que é isso? Rrrrrraimundão! Dá de brinquies, mano! Olha o senhor! É um B200 É um B12 É vitamina É B12 Quatrocentos, seis por dois, nove e quatro, cinco Rodoviário É, meu Aí, bicho É, não é fácil não, hein? Alô, titia! Rapadura é doce, mas não é mole, não Dezessete mil reais de trem de oferta direto de Ponta Grossa Quem dá mais é rodoviário É, bicho! Roda nas vias É! Rrrraimundão! Você que quer ir pro Paraguai, bicho! É! Dá um rolê lá no Paraguai! É, bicho! É! A oportunidade é ônibus, hein? O câmbio está danificado Tá aí? Qual é o filme do... Do Bumba aí, por gentileza? Qual é o filme do ônibus aí, o rodoviário, por gentileza? Rapaz do céu! Aê! É, rodoviário Enquanto isso, vamos dar um abraço aqui pro Roque R Paulo César Borel Gente Vina Borel Estevam Soares Laura Danamim Nácio Danamim? É! Arcelio Campos de Oliveira Sérgio Algevedo Luiz Calde Cristiano Bom dia! Ah tá! Beleza! Muito obrigado! Vamos lá! Bom, bom, meu bom! 20 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Não mais! 20, 20 mil eu tenho! Há uma oferta por enquanto E se ninguém mais estou pegando condicional Dê-lhe uma! 20 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não mais estou pegando você Condicional Dê-lhe duas! E 20 mil reais há uma oferta É condicional Lote 48 Olha o caminho Mercedes Axel 2644 S6x4 2008 2009 Tá na tela Alfilé, hein, meu? Ô louco! Isso aí! Olha o caminho 104 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 104 eu tenho 108 agora 108, 110 110 eu tenho de oferta e 12 100 mil reais eu tenho 114 também 114 mil reais eu tenho de oferta 118 118 mil reais eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais? 118 eu tenho É a maior oferta por enquanto É a maior oferta por enquanto É o lote 48 129 118 mil reais eu tenho de oferta Não mais 118 eu tenho E se ninguém mais Estou pegando o condicional Dê-lhe uma 120 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 120 eu tenho E estou pegando o condicional Dê-lhe uma 120 mil reais eu tenho de oferta por enquanto E se não Estou pegando o condicional Dê-lhe duas E 120 mil reais É condicional por enquanto 60 Embracou Vedendo Está na tela E na passarela Citroën Jambel M33 M23 S13 14 O tacógrafo está divergente Do odômetro Regula as ações Se necessário fora Por conta do comprador Olha o desmilinguido na frente Aí Que chique 41 mil reais Eu tenho preferido Esses desenhos aí Chamam desmilinguido 41 mil reais É o da anarquia 99 de mal Vem com o manual Dê-lhe Tem manual O zoom no manual Daí Olha que chique Jumper 13 14 41 mil reais É oferta por enquanto 41 mil E quem dá mais 41 mil reais Eu tenho por enquanto 42 E 3 Agora 43 É de 2 em 2 mil 43 Eu tenho de São João da Boa Vista 45 Panamera De São Paulo 45 mil reais Eu tenho 47 47 Quanta lameira Quanta lameira Quanta lameira Quarenta e sete mil reais Eu tenho Porque eu tenho 47 Quase igual 47 mil reais Eu tenho por enquanto E quem dá mais É o lote número 59 Norte e sessenta Lote e sessenta Ah Ah Era um problema Até Quarenta e sete mil reais Eu tenho de anarquia Com o manual Quarenta e sete mil reais Dá pra mostrar a parte traseira aí dos bancos Aí como é que tá Que que é isso Tem que mostrar tudo Quarenta e sete mil reais Ó Tá cheio Tá inteirinho Quarenta e sete mil reais Eu tenho por enquanto Você tem que mostrar tudo Principalmente a parte traseira lá Quarenta e sete Que é a maior Quarenta e sete mil reais Eu tenho por enquanto Quarenta e sete E voca de acumulância Condicional Jumper Treze Quatorze Com o al Quarenta e sete mil reais Ainda condicional Quarenta e nove Majuzinha de São João Da Calvista Quarenta e nove mil reais Eu tenho por enquanto Quarenta e nove Ainda condicional Duruma Quarenta e nove mil reais Eu falta por enquanto Jumper E cinquenta Cinquenta mil reais Eu tenho de mal Cinquenta mil reais Mas eu falta por enquanto Cinquenta e um Condicional Do Luma Cinquenta mil reais Eu tenho por enquanto Cinquenta e um mil E se não mais É condicional Dona e duas E cinquenta e um É condicional Lote número Oitenta e sete Está lá Estrada Work in Dezoito Leilão Ao filé Trinta e quatro Mil e quinhentos Ah porque lote Oitenta e seis Foi retirado Acabei esquecendo de falar Lote oitenta e seis Foi retirado Caca sessenta Trinta e quatro Mil e quinhentos A oferta Trinta e quatro Mil e quinhentos A oferta Tudo bem aí? Não por isso Trinta e quatro Mil e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto Quanto a mais Trinta e quatro Mil e quinhentos Eu tenho Está bonito Dá geral Aqui na caçambora Marítima Que está cheio Também Dá uma olhadinha Na caçamba Marítima Olha que beleza Está barato Está bacana Está bacana Trinta e cinco E quinhentos A oferta Quem dá mais Trinta e cinco Mil e quinhentos Eu tenho de oferta Por enquanto A maior oferta Trinta e cinco Mil e quinhentos Eu tenho de oferta Não mais Trinta e cinco Mil e quinhentos Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Direito Pode caldo Trinta e cinco E quinhentos Eu tenho Trinta e seis Oferta A briga é pode caldo Bicho Trinta e seis Eu tenho de oferta Por enquanto Não mais Trinta e seis Eu tenho de oferta É a briga mineira e se ninguém mais, quem fica com o que? quem segura o que? 36 eu tenho e se ninguém mais estou pegando o condicional 36 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 36 eu tenho e se ninguém mais, e quem não, 2 36,500 eu tenho 36,500 oferta e se não mais estou pegando o condicional 36,500 eu tenho de oferta 36,500 eu tenho e se não mais estou pegando o condicional dá-lhe 2 e 36,500 é condicional lote número 106, caro express 15 a 6, em leilão 22 mil reais a oferta, quem dá mais 22 eu tenho a maior oferta por enquanto, não mais 22 mil reais eu tenho de oferta 22,500 23 mil 23 oferta por enquanto quem dá mais 24 é o lote número 106 na tela é no cangão express 15 a 6, em leilão tem oferta 27 mil reais eu tenho de oferta quem dá mais 27,27 eu tenho e quem não, 2 27 mil e 500 eu tenho 28 mil 28 mil reais e 500 28 e 500 eu tenho de oferta quem dá mais 28 e 500 eu tenho a maior oferta por enquanto 28 mil e 500 eu tenho a oferta não mais 29 mil 29 e 500 eu tenho 29 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto não mais 29 mil e quem não, 2 por enquanto é a maior oferta alomeza 29 mil e 500 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais 29 e 500 eu tenho estou pegando o canal dole uma 29 mil e 500 eu tenho de oferta por enquanto alomeza 29 mil e guiando os vou vender vou vender 29 e 500 eu tenho vou vender dole uma 25 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dole duas e 29 mil e venda